Viveis sem sonho, ao léu, sem ter fanal na vida, Mais ceniz, mais sem flor que o chão mais infecundo, Castrovos desde o berço século homicida, Para o que fosse amor vigoroso e profundo. Com o peito essa cachola oca é parecida, E, portanto, aviltar o miserável mundo com fôlego mausão, Com linfa corrompida, só a morte brotou nesse bueiro imundo. Homens mataram Deus, pois chega o tempo, entanto, Em que, sobre oropéis, de borco em qualquer canto, Tendo roído a terra ao ponto dos pedroços, Sem ter mais por fazer das noites e dos dias, Imersos nesse nada em prol das apatias, Vós morrereis à amíngua, enchendo vossos bolsos.